Olá, Guarabira! Estamos aqui no Conjunto Jardim Soares Pimentel. Estamos fazendo as vistorias, último passo para a entrega das casas. A partir daí agora, é só esperar um pouquinho mais para vocês fazerem a mudança e usufruírem desse grande benefício que é essa construção aqui. Após a entrega das casas, a Prefeitura Municipal de Guarabira vai continuar dando assistência a todos os moradores durante mais um ano. Eu agradeço primeiramente a Deus, o que acho que é o nome da Federal. Principalmente aqui, o senhor Marco Diogo, o prefeito de Guarabira, um excelente prefeito, trabalhador, um trabalhador, um honesto. Como eu pago aluguel, eu estou muito satisfeito de sair do aluguel para a minha casa. Tudo isso começou com o nosso querido prefeito Zenopto Toscano. Juntos nós idealizamos, juntos nós realizamos o grande sonho de construir e entregar essas casas aos guarabirenses. Aqui em Guarabira o trabalho não para e não vai parar. E aí